O principal destaque nas votações das comissões do Senado nesta semana deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça, que na quarta-feira vai voltar a analisar a PEC que torna o voto aberto em todas as casas legislativas do país. Essa proposta, que acaba com o voto secreto no Legislativo, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas ela precisa passar por mais uma análise porque ela recebeu emendas durante a discussão no plenário. O grande debate agora é sobre o fim do sigilo nas votações de vetos presidenciais a propostas aprovadas pelo Congresso e também nas indicações de autoridades. Alguns senadores temem que possa haver, por exemplo, pressões do Executivo no caso das votações de veto ou ainda troca de favores e retaliações no caso das votações de indicações que precisam passar pelo Senado, como a do Procurador-Geral da República e também de ministros do Supremo Tribunal Federal. O voto aberto nos processos de cassação de parlamentares em todas as casas já é consenso no Senado, tanto que já foi aprovada em uma outra proposta de emenda à Constituição que já passou pelo Senado e está aguardando votação na Câmara. A comissão deve analisar ainda, continuar a discussão sobre o voto facultativo. Na última reunião, os senadores rejeitaram uma proposta de emenda à Constituição com 16 votos contra apenas 6 a favor, que acaba com a obrigação de votar. No entanto, o senador Alvário Dias, do PSDB do Paraná, pediu a inclusão em pauta de uma outra proposta dele que tem esse mesmo objetivo. A diferença é que, em vez de acabar com o voto obrigatório na Constituição, ela simplesmente retira essa questão da Constituição, deixando que isso possa ser resolvido por legislação ordinária, que é mais fácil de ser aprovada no Congresso. A outra comissão que deve concentrar a atenção nesta semana é a de Assuntos Econômicos, que na terça vai debater a reforma do ICMS e a renegociação das dívidas dos Estados. Os senadores também vão começar a analisar a indicação de Fernando Azevedo e Silva para presidente da Autoridade Pública Olímpica. A AP é um consórcio público formado pelo governo federal, governo do Rio de Janeiro e Prefeitura do Rio para preparar e promover os Jogos Olímpicos de 2016.